Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje acho que eu nem preciso falar muito, apenas veja 200! 200 reais! 200 reais! 200! Então galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é o melhor site pra comprar qualquer item do Rocket League Ele tá disponível pra todas as plataformas e eles tem os melhores preços do mercado Então se você ainda não comprou lá, você tá perdendo seu tempo Usando o código R2 você ganha 3% de desconto em qualquer compra e ajuda muito o canal Na descrição tem um vídeo que eu mostro certinho como o site funciona e como realmente é mais barato Bom, eu não sei muito bem o que explicar sobre como vai ser esse vídeo, mas uma coisa eu tenho que dizer Esse vídeo ficou muito bom Outra coisa que eu tenho que deixar bem claro é que durante o vídeo vai aparecer 10 códigos da RL Exchange no valor de 5 dólares E se você for o primeiro a resgatar eles, você vai poder pegar qualquer item que você queira lá no site Claro, lembra de usar o código R2, né? Bom, sem mais enrolação, vamos lá! Então vamos lá, vamos primeiro na categoria padrão aqui, né? Que é a Rocket League Bom, entramos aqui na live do Estreal, pelo visto ele tá numa partida competitiva Ele não vai dar muita bola pra gente, mas já vamos mandar a donate, velho Username, vamos colocar aqui NEGONEI Vamos começar com o cincão, vai, só pra mandar mensagem Topa participar de uma brincadeira aqui na live? É isso que ele tá vendo, eu tô meio confuso Topa participar de uma brincadeira aqui na live? Ué Vamos lá, vamos mandar o desafio aqui Entra em uma comp de x1 e a cada gol que você fizer ganha... Quanto valor a gente fala? 20 contos Vamos mandar 10 dessa vez aqui já mandando sem mensagem Então eu mandei aqui, entra numa comp de x1 e a cada gol que você fizer ganha 20 contos E eu pedi pra ele tirar a música, né? Vamos mandar Aí, foi a donate, foi a donate Ah, meu menino mandou 10 contos Ó, ele já entrou na comp de x1, antes mesmo de ver a donate Vamos ver o que ele fala Entra em uma comp de x1 e a cada gol que você fizer ganha 20 conto barra pls tira a música igual A música da partida já começou 20 reais pra mim Ó lá, ele vai tirar a música Aí, ele tirou a música Ó, já foi 20, já começou como? Vamos esperar e mandar tudo uma vez, beleza? Aí, tem sorte que eu tô ligando mal hoje Não! 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 Aí, deu uma complicada Ó lá, ó Ó, que bom! Que valeu 20 reais! Eu não perdi 40 reais Eu acho que eu acabei deixando ele com uma pressão um pouco maior do que ele estaria normalmente, né? Ixi, é agora, hein? É agora, ó Ó, ó Car... Quem faria isso, ó? Isso é um maluco forte Ele tá tentando adivinhar quem que é a pessoa que tá aqui R2X3, certo, certo, certo Sério, se não for, me desculpa aí, cara Cara, como velho? Ô, louco, mano Que isso? Vamos! Eu juro, eu não falei nada além do que vocês viram aqui dando lente, mano E o cara adivinhou? Caraca Sério? Vai lá, 40 real, vamos! Olha lá, tá quase, tá 60, vamos, vamos, moleque Caraca, tá humilhando, cara Só vamos Vai lá, mais um, mais um Vai, MegaSix Vamos Boa Vai entrar? Valeu, vamos, 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 vamos Aí, a torta tá safe, 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 safe Levou Mas como a gente não colocou nenhuma regra que levar perde ponto, então não tá safe, safe Olha lá, olha lá Não, não Não Vamos, vamos, 100 reais, mano Vamos Olha lá 45 segundos 35 segundos, dá pra fazer mais 10 gols, hein? Vamos, Mega MegaSix, sai da minha bunda Nossa, que que é isso? Um gol com classe ainda por cima, meu Deus do céu MegaSix, why are you so pro, boy? Why are you so pro? Não, 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 não Ah, ganhamos, até que tchau, pô Boa, 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 boa Bora fazer donate aqui, vamos ver o que que ele fala Negonei E vamos mandar aqui 200 conto, vai Manda, manda, manda Vamos ver, vamos ver 200 200, mais 300, mais 300, mais 70, 80, 90 100 120, 140 Que que ele tá fazendo, mano? Contei 10 gols, tá certo? Eu errei Eu quero saber quem que é, mano Ó, ele quer saber quem que é, vamos mandar mais uma donate aqui Manda, 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 mano Fora terra Fora terra Fora terra Fora terra Fora terra Fora terra Ele tá realmente levando em consideração que poderia ser o Orochi Bom, bora em outro streamer aqui agora, né? Vamos doar pra ele Vamos doar pra ele Deixa eu ver, tem donate Tem donate Tem donate Tem donate Ah Não acredito, velho Ah, mano, a donate dele não tá funcionando, velho Vamos lá, esse rodão aqui Vamos ver se tem donate Tem donate Boa, boa, boa Se tá funcionando Meu nome agora vai ser Messi Vamos fazer uma donate aqui de 5 conto E vamos perguntar Topa participar de uma brincadeira? Topa participar de uma brincadeira Opa Obrigado pelos 5, mano Topa participar de uma brincadeira? Que brincadeira, velho Olha lá É agora, é agora, é agora Se há uma competitiva aí e cada gol ganha 10 reais Puxa no competitivo e cada gol que eu fizer vai ser 10? Vou fazer Vou fazer Ó, ele topou, ele topou Pra ele eu falei que vai ser 10 porque eu não especifiquei que moda de jogo vai ser Eu só falei competitiva, então pode ser qualquer competitiva Daí dá pra ele fazer muito gol se for algum outro modo Então vamos Nice Boa Vixe, um minuto já não saiu nenhum gol, hein? Vamo lá, vamo lá Ah, não, mano Não pra ir o gol, não pra outro lado Vixe, rapaziada Tá complicada a situação aqui Falar pra vocês Eu já tenho um brother FK já, mano Vixe, galera Tá tudo contra ele Bom, galera Vocês tão fazendo a conta comigo aí Eu acho que já foram 8 gols, né? É isso mesmo, né? Ou eu tô contando errado? Nossa Que isso, 9 gols é isso mesmo 10 gols, rapaziada 10 gols, 10 gols, 10 gols, 10 gols Eu vou fazer um só pra ficar o 7 a 1, velho Só pra trazer o 7 a 1 Tá ficando fodido de complicado Foram 11 gols, é isso mesmo Ai, caralho, véi Você pegou pelos 110, mano Não foi 11 não, mano Foi 0 Tamo aqui com Cumprir a nossa palavra De, velho De fazer a doação de toda a grana Que ele mandasse pra gente Pra gente doar pra caridade Alguma coisa assim Eu quero Ideias de Instruções que a gente possa fazer doação agora Pô, que da hora Não, não, não Pra mim tem mais valor Eu poder pegar essa grana Que vocês tão Vocês, mano Que vocês botam aqui Eu poder doar Eu poder ajudar outra pessoa Do que guardar dinheiro pra mim Pô, vamo doar mais uma grana aqui pra esse cara Vai, muito humilde Que que é isso Caraça, eu vi que contei errado Eram 20 gols, né? Ai, caralho, véi Se brigado pelos 90, mano Sabe que essa grana vai Pra alguma instituição da hora Que a gente gosta de ajudar, velho Não, não, não Vamo mandar mais Vamo mandar mais, véi Esse cara tá merecendo muito, velho Que que é isso, mano? Eita Acabaram de me contar que eu vi errado Eram 30 gols, né? Nossa, mano Foi 30, velho Nossa, obrigado, Beto Obrigado pelos 100, mano Tamo junto, velho É gol Bom, essa foi legal, rapaziada Vamo pra próxima agora Vamo numa stream que não seja The Rocket League agora, será? Conversando com o chat Gente Sabe Eu achei Eu achei Loucura isso, mano Foi muito tempo, mano Deixa eu ver Vamo mandar aqui em 5 e mandar só um Olá Tudo bem? Vai, tamo naipe Jogador de tebol aqui Vamo colocar o nome Nick Neymar Mandamo, mandamo Ixi, cadê a donate? Cadê a donate? Cadê a donate? Ah Depois eu troquei Ah, tá Vamo esperar mais um pouquinho aqui Só pra ver se vai aparecer na tela Mas acho que não vai aparecer, hein? Parando aqui rapidinho pra avisar Que esse menino me mandou mensagem Depois pedindo desculpas por não ter lido a donate E também agradecendo pela donate É, rapaziada, não apareceu na tela Então bora fazer pra outra pessoa aqui Vamo ver se é a donate Aqui Boa, 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 boa tem E qual que vai ser meu nome, mano? Neymar, né? Neymar não foi na última Neymar tá... Tá triste Eita O que que é isso? O que é isso? Tudo bem? Topa participar de uma brincadeira? Depende, mano O que que é isso? Depende Foi, 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 foi a donate Vamo ver Que era, mano, para Para Para, você tá brincando, não Bora O Neymar não é o Neymar? Nossa, o Neymar é verdadeiro, pô Relaxa, sou eu, sou eu Eu vou tentar Aí, nossa, finalmente Vamo, vamo que vamo E se ele não te pagar? Ah, se ele não me pagar Valeu a brincadeira, né? Então eu não vou pagar também Bom, sem brincadeira, vamo lá Agora serve Todos os caras, acho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou Acabou Aí, né? Vixe, vamo fazer uma donate, vai Manda, manda uma donate Eu não posso adicionar Ih, foram oito gols, né? Como tem certo Nem puder Mano, foram quantos gols, moleque? Quatro Mano, muito obrigada, muito obrigada pela força aí, viu? Tamo junto, tamo junto, pô Vamo mandar pra quem agora? Vamo mandar pro Fire, vai Vamo mandar pro Fire Cinco Putz, não dá pra mudar o nome Bom, bora, né? Mandamo aqui pro Fire Acho que ele vai esperar terminar a partida pra ler a donate Então vamo esperar, vamo esperar, vamo esperar Se pegou a donate? Ô louco aí, dois gols, vamo cinco pilopa De boa? Bora fazer uma brincadeirinha Bora, mano, importando que não envolva Rumble, velho Eu tô aceitando, né? Vou mandar, vou mandar, vou mandar Tem uma competitiva aí, você decide qual E a cada gol que você fizer Vale vinte reais, topa E sim, música, vou upright Tá, então calma, então a regra é marcar gol, velho É, essa é isso aí mesmo, mano Só marcar gol, essa é a regra Ó, que bonitinho o shot, velho Ui, 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 vamo lá, vamo lá Vamo falir, rapaz É, não era isso que eu queria fazer, velho Acho que esse gol não conta, eu acho que esse gol não conta, hein Calma, a esperança é a última que morre, vou levar na parede aqui, velho Hummm Quê? Quê? Nossa, foi lagado, velho Nossa, ele errou Nossa, ele errou muito feio, velho Vixe, já foi vinte, já foi vinte Opa, é agora? Mais um, mais um Mais um Falando bem a verdade, eu tô com um certo receio de falir aqui, né Mas, 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 vamos lá Fake Ah, mano, aí o cara do time adversário tá do time dele, velho Que que é isso? Sabia, sabia, sabia Hummm, mais um Mais um Peguei o maluco desprevenido, velho Putz 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 Seis chutes Cara, se eu tivesse acertado todos os meus, meus chutes, mano GG, GG Foram quantos? Seis gols, será pra ter sido dezessete gols Meu Deus Foi Foi ele me falindo Tamo de um TR2, velho Pela do Nate, mano Meu Deus, se eu tivesse jogando um V1 antes, mano Tivesse aquecido, velho Como é que ele finaliza o vídeo, velho? Calma, calma Guys, roteiro? Roteiro? Cadê o roteiro? Caso tenham gostado, deixa aquele like e também... Não Ele não finaliza assim, velho Calma, calma, já sei, velho Vamos fazer uma produção aqui, ó Pega um fundo bonito, ó Ali é bonito, ó Sente a produção, ó Sente a produção, ó Caraca, ó É a produção, hein Tem que ser o meu vídeo, vamos ver Bom, guys, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo E também se inscrever aí Porque isso ajuda muito aí o R2 É... Verdade, verdade É... É... Valeu, falou e fui Pô, não tem mais nada a ver O Fari já disse tudo, então... É isso Falou Tchau 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 Tchau